Caros munícipes, desde o início do nosso mandato sempre dissemos que a construção de parques urbanos, fundamentalmente num concelho com uma densidade polacional tão grande e com tanta área construída, era uma prioridade essencial. Começámos hoje aqui as máquinas na Quinta da Fidalga. Que lindo jardim que vai ser, posto, aberto e posto ao serviço dos habitantes, como deve ser, das suas famílias. Este é o primeiro, a seguir temos o Parque de Fitares, na Rinchoa, a seguir o Parque Urbano da Tapada das Mercês, temos a seguir o Parque Urbano da Brunheira Norte, o Parque Urbano que vamos fazer na Serra da Cargueira e vão ser num conjunto cerca de 300 hectares de parques urbanos que vamos pôr à disposição das populações. É fundamental para o conforto, para o bem-estar e até para a segurança das famílias terem sítios onde podem ir, onde podem estar, podem usufruir, aos fins de semana, aos dias de semana quando não trabalham, enfim, sítios de lazer que compensem o muito botão que infelizmente este concelho tem. Talvez demais e que também vamos convergir agora. Portanto, este é o primeiro passo. Estou muito contente, tenho aqui o Presidente da Junta ao meu lado, que também partilha desse contentamento, tantas vezes que falou neste parque e que vai ser, juntamente com o Palácio, que também vai ser tudo recuperado, vai ser uma zona fundamental de lazer da freguesia. Esta é a notícia que vos queria dar, meus queridos amigos. Muito obrigado.